Imagine estar de modo completamente inocente andando por uma área desconhecida da sua cidade e de repente dar de cara com blocos de concretos imensos e uma pesada porta de ferro fechando no que parece ser uma entrada. Claro que se você for um bom curioso, vai se preocupar em explorar o lugar lentamente, entrando em seu interior para desvendar seus mistérios. Porém, para sua surpresa, ao passar por aquela pesada porta, descobre um túnel que parece levar ainda mais fundo num subterrâneo, no que é possivelmente um abrigo ou coisa parecida. O que você faria numa situação como esta? Tentaria entrar ainda mais no lugar e desvendar seus mistérios? Ficaria com medo de averiguar o ambiente escuro e inóspito? Talvez, se lembrando da cena de um filme de terror que lhe causa medo, sairia de lá correndo? Afinal, vai saber o que poderia estar escondido num lugar abandonado como esse? Bom, não sei exatamente o que você faria, mas sabemos o que o youtuber russo Shiei decidiu. Ele não só explorou o lugar quando encontrou a porta de ferro, mas também se preocupou em filmar tudo para que nós pudéssemos aproveitar desse momento junto com ele. O que o homem encontrou no interior desse abrigo subterrâneo abandonado foi impressionante, e é um pouco disso que veremos hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e siga o mundo desconhecido em sua conta oficial no Instagram. Se fizer isso, vai estar sempre por dentro dos mistérios que existem ao redor do mundo. Quando falamos em fim do mundo ou destruição, a maioria das pessoas pensa em uma forma de se proteger quando esse momento chegar. A solução para muitos seria um abrigo capaz de nos proteger de qualquer perigo que venha a surgir, seja ele um ataque nuclear, um desastre natural ou um fantasioso apocalipse zumbi. O mundo dominado por seres humanos já passou por momentos de dificuldade durante sua história, e uma delas, talvez a pior delas, tenha sido a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um momento verdadeiramente brutal. A Europa encolheu-se sobre os ataques do líder nazista Adolf Hitler, tentando desesperadamente restaurar a liberdade e tornar o mundo seguro mais uma vez, como era parcialmente antes. À medida que a guerra explodiu, o ditador brutal estava desesperado para transformar a guerra em seu favor. Em um certo momento, porém, ele se escondeu em um bunker no lado rural da França, conspirando para levar a Inglaterra em um cerco que asseguraria sua vitória. Desde que a guerra acabou, e até mesmo durante ela, a localização deste bunker tem sido objeto de muita especulação. No entanto, em anos recentes, o explorador urbano Mark Arksat disse ter feito uma descoberta incrível deste lugar, revelando esse encontro para todo o mundo. O fato é que os abrigos subterrâneos sempre estiveram envolvidos no histórico do ser humano nas últimas décadas. Apesar de que esse tipo de construção pareça coisa presente somente na ficção, presa às telinhas do cinema, vale saber que centenas de milhares de abrigos do tipo existem em vários lugares do planeta. A maioria das pessoas que optam por construí-los pensa principalmente na possibilidade de um desastre mundial acontecer e tentam assim se proteger o máximo possível. Por exemplo, após a derrubada de uma árvore na fronteira da Escócia, foi revelado um bunker da Segunda Guerra Mundial, provavelmente usado pelas unidades auxiliares do Reino Unido naquele momento de tensão. A grande descoberta ocorreu no interior de uma floresta nos arredores da cidade de Mofet e foi feita devido ao árduo trabalho da Forestry and Land Scotland, companhia de exploração do país. Esta descoberta nos dá uma visão de uma das unidades mais secretas que estavam operando durante a Segunda Guerra Mundial. É muito raro encontrar esses bunkers, pois seus locais sempre foram mantidos em segredo. A maioria foi enterrada ou perdida, afirmou o arqueólogo Matt Ritchies que participou na descoberta do abrigo misterioso e há muito tempo esquecido. Muitas pessoas estiveram envolvidas na descoberta desse abrigo antigo. Relatam ter se tratado de uma descoberta ímpar em suas vidas. A partir de registro, sabemos que cerca de sete homens usaram esse bunker e, na época, estavam armados com revólveres, submetralhadoras, rifles de atiradores e explosivos, disse um dos envolvidos no projeto. Segundo acreditam os pesquisadores, as unidades baseadas no complexo subterrâneo eram treinadas para combater a todo custo no caso de uma invasão nazista, mas foram dissolvidas em 1944 devido ao notório dia D. O bunker estava perdido em nossos arquivos, mas quando criança eu brincava nessa floresta e visitava o bunker, então sabia que ele estava lá em algum lugar, disse Kit Rogers, técnico da FLS, empresa que realizou a descoberta. Algumas estruturas de madeira foram encontradas no chão do interior do bunker e os arqueólogos acreditam se tratar das estruturas dos beliches construídos para os soldados. No entanto, os beliches não sobreviveram aos anos de deterioração, assim como o fogão e a mesa que ocupavam o local, infelizmente. Diferente do que muitos pensavam também, devido à raridade e às condições desse novo sítio, ele não será aberto ao público, e irá se manter reservado, pelo menos por enquanto, para estudos científicos. Já que estamos nos referindo a bunkers descobertos, aqui retornamos para o caso dito no início, quando um youtuber russo chamado Xiei descobriu uma entrada misteriosa e resolveu explorar. Na verdade, isso não é novidade para ele, pois Xiei é um youtuber acostumado em fazer vídeos em primeira pessoa, enquanto entra em lugares assustadores e abandonados. Explora monumentos antigos, escala prédios, faz parkour em estruturas altas e até mesmo salta em trens em movimento. Porém, de fato, o seu último vídeo foi o que mais chamou a atenção. Ele estava andando tranquilamente perto de uma zona abandonada da era soviética e encontrou uma antiga fábrica em pedaços. Chegando cada vez mais perto, ele deu de cara com uma entrada de concreto e uma porta de ferro e resolveu entrar sem bater na porta. Preferia não saber se alguém ainda vivesse ali. Como um intruso não convidado, ele avançou e, quando se deu conta, já estava no interior do que parecia ser um bunker gigantesco, construído, talvez, durante a Segunda Guerra Mundial e para a Segunda Guerra Mundial. Passando por um corredor escuro e amedrontador, ele ficou surpreso ao se encontrar numa sala com luz elétrica ainda funcionando e com ventilação equilibrada. O espaço estava cheio de velhos recortes de jornal, fotografias, botas, ferramentas enferrujadas, remédios vencidos há décadas e até máscaras de gás. Logo então, a teoria do rapaz se confirmou quando ele encontrou caixas de equipamentos que eram utilizados na Segunda Grande Guerra e teve certeza, naquele momento, que estava diante de uma grande descoberta que até mesmo os grandes historiadores desejariam fazer. Chiei, caminha e vasculha pelo que parecem ser os vários cômodos do lugar e em cada um deles nota algo diferente, uma novidade que aos seus olhos são uma maravilhosa exploração. Realmente é incrível que o lugar tenha se mantido escondido por tanto tempo sem que talvez alguém tenha entrado lá desde o término da guerra. E o youtuber não fica intimidado com isso, ele até mesmo toca em algumas coisas presentes na sala, o que para muitos seria desesperador pela preocupação de algo talvez explodir, talvez uma bomba desativada usada nas batalhas da Segunda Guerra. Talvez a parte mais assustadora de todo o vídeo seja quando ele entra em uma sala com um monte de casacos marrões pendurados na parede. Provavelmente teria feito qualquer outra pessoa estremecer de medo ao ver isso pela primeira vez, mas aparentemente, Chiei é algum tipo de super-humano que não se assusta facilmente. Outra coisa interessante que podemos notar no vídeo publicado em seu canal é que embora esse bunker não tenha escassez de roupas e suprimentos militares, parece que não há comida à vista. Falamos aqui que talvez tenha sido um bunker usado na Segunda Guerra, mas não há certeza quanto a isso. Talvez tenha sido utilizado e construído durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam apreensivos com a possibilidade de o outro lado detonar armas nucleares e acabar com uma parte significativa de suas cidades e população. Vale lembrar que esse lugar em que o youtuber entrou é privado, e a invasão foi realmente ilegal. E após o vídeo divulgado por ele, mais dúvidas do que respostas surgiram. Porém, um tempo depois, algumas verdades foram reveladas, e o que sabemos é que o enorme bunker, que fica a 30 metros abaixo do solo em uma pedreira em Corsham, Wiltshire, tinha mais de 100 quilômetros de estradas. Além disso, o bunker poderia abrigar 4 mil pessoas, incluindo o primeiro-ministro e a família real em caso de guerra. O local, pertencente ao ministro da defesa e conhecido como Bunker de Berglinton, foi abandonado desde os anos 90. E desde quando foi abandonado, foi tomado pelos enigmas e histórias de terror, se tornando um mistério, e depois uma lenda. Lenda até que Xiei o encontrasse.